Mariano Laurino Granja era cangaceiro das antigas. Ele foi um dos cinco cangaceiros que atravessaram o Rio de São Francisco em 1928, com destino à Bahia, juntamente com Lampiano. Na valente terra nordestina O cangaceiro Mariano era pernambucano de Afogados da Inhazeira e adentrou ao cangaço em 1924 por questões de terras, sendo que compôs o Grupo Lampião em 1925, estando inclusive em Juazeiro do Norte em 1926, por ocasião da composição do Batalhão Patriótico, organizado por Floro Bartolomeu com o intuito de combater a Coluna Prestes. Era considerado um cangaceiro manso, pois não era dado a excesso de crueldades, e isso não tira sua fama de bandido. Entretanto, não se tem notícia dele envolvido em casos de atrocidades praticadas individualmente. Após o ingresso das mulheres no bando, a partir de 1930, Mariano passou a conviver maritalmente com a baiana Otília Maria de Jesus, e como resultado desta união, nasceu seu filho em 21 de abril de 1934, cuja criação foi destinada ao padre Manuel Firmino Pinheiro, que batizou a criança de José Mariano. A captura de Otília ocorreu durante o combate na Fazenda Nica, região de Jeremoabo, na Bahia. Uma volante baiana de Zé Rufino, episódio em que o chefe Mariano foi ferido acima do joelho, tendo que recuar juntamente com seus cabras. Entretanto, Otília se escondera sob uma cama no coito em que estavam sendo denunciados pela coiteira para se livrar das acusações de Rufino. Assim, a mulher de Mariano foi conduzida para Jeremoabo, sofreu muito nas mãos dos soldados, conseguiu sua liberdade quando o cangaste se findou em 1940. Um fato pitoresco é que ela foi entrevistada pelo cineasta Paulo Gil Soares para o documentário Memórias do Cangaste em 1964. Após a prisão de Otília na Fazenda Nica, o chefe cangaceiro Mariano se juntou com outra sertaneja, cujo nome era Rosinha, e ficara com ele até a morte do companheiro em outubro de 1936. O derradeiro combate de Mariano e seu grupo se deu novamente com Zé Rufino, em Cangaleixo e região de Porto da Folha e Sergipe, que estavam sendo acoitados por João Dupão. Assim, Zé Rufino conseguiu chegar de surpresa ao local do acampamento, pois forçaram o filho do coiteiro a mostrar o caminho. O combate foi rápido, durou cerca de 20 minutos. Morreram neste combate, além de um chefe Mariano, dois de seus cabras, pai velho e pavão, cujas cabeças foram decepadas, exceto a de João Dupão, que não era cangaceiro, mas estava no local na hora do fogo. Mesmo em avançado estado de gravidez, Rosinha conseguiu fugir juntamente com outros cabras de Mariano, como cangaceiro criança, que viveu em São Paulo após o cangaço. A segunda companheira de Mariano foi assassinada posteriormente, pelos próprios cangaceiros, para não correr o risco de delatar os pontos e coitos dos bandidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto